Quando a gente fala da titularidade de um jogador, a gente pensa muito no que esse cara entrega para a equipe. Por exemplo, o que o Fernandinho entrega para a equipe? É o cara que acelera e desacelera, é um cara inteligente, é um cara que faz o Atlético ir para os caminhos que ele considera melhor dentro de campo, sabe? Então, assim, para o Fernandinho, essa é a justificativa, é isso que ele pode oferecer ao time e isso faz ele ser titular. Lá, o Alex Santana oferece menos que o Fernandinho, por isso que ele é reserva. A gente vai debater sobre a titularidade do Zappelli e eu acho que é importante a gente bater na tecla que o Zappelli está titular. Eu ainda não considero que o Zappelli seja titular. Por quê? Porque, por exemplo, a gente vai ter um retorno de jogadores importantes contra o Internacional, contra o Curitiba, o retorno de Fernandinho, o retorno de Vitor Roque, o retorno de, enfim, de Canóbio. E eu acho que com o retorno desses caras, o Atlético ainda tem o Bruno Zappelli como um jogador que merece ser titular por tudo que vem fazendo. Porque eu acho bem importante a gente dizer que o Zappelli, ele é uma grande adição de qualidade no time do Atlético, é um cara muito talentoso, mas é um cara que vem entregando muito também. É um cara que tem, sei lá, duzentos e poucos minutos, duzentos e sessenta, duzentos e cinquenta minutos de jogo com a camisa do Atlético. É um cara que participou pelo menos de dez lances que geraram finalização. No próprio jogo contra o Flamengo, que foi o último jogo, o Zappelli, ele é o líder de assistência para a finalização da equipe, bota o Coelho numa condição bizarra ali depois de uma boa pressão. Então é um cara que vem contribuindo com o talento dele, com a criatividade dele, vem se mostrando um cara extremamente dedicado para entrar em campo e competir da maneira que ele pode. Não vai ser o cara que vai pressionar mais, não vai ser o cara que vai criar mais cenários ali no jogo sem bola, mas acho que ele vem se dedicando suficientemente. Então, assim, acho que o Zappelli, ele apresenta argumentos para se manter titular. Qual é o grande ponto que a gente pode debater a titularidade ou não do Zappelli? Christian. Só que agora a gente tem uma atualização do Christian. Porque, para mim, é natural. Christian voltando, Christian titular. Dá para atirar o Canob? Acho que não. Dá para atirar o Bueno? Acho que não. Acaba sobrando para o Zappelli. Mas o Christian, ele deve voltar só no final de outubro. É uma situação que ainda deve se estender, mas a gente está no meio de setembro. Então a gente está falando, basicamente, de um mês e meio. Um mês e meio que vai ter Inter, um mês e meio que vai ter Coxa, um mês e meio que vai ter Braga, um mês e meio que vai ter Grêmio, um mês e meio que vai ter Botafogo. Então cada jogo vai servir para o Zappelli continuar se justificando. E se ele seguir fazendo o que ele está fazendo nesse momento, pode ser que a gente bote a volta do Christian em outro contexto. Quem sabe o Christian concorrendo ao Canob? Ou quem sabe o Christian concorrendo ao Bueno? E eu acho que esse que é o grande mérito do elenco que o Atlético tem. Muita gente fala que não é um elenco bom o suficiente, mas esse elenco ele gera concorrência. Esse elenco gera competição. Então o Zappelli, que é uma peça nova no time, querendo ou não, o cara que chega nesse meio de ano vai bem, se justifica. Mas ao mesmo tempo, ele cria uma pressão para o Canobio continuar bem, ele cria uma pressão para o Vitor Bueno continuar bem, porque um grande elenco é isso. Você não pode relaxar em nenhum momento. Eu não que o Atlético tenha relaxado, mas eu acho que é um comentário que diz muito sobre o momento do time, pela quantidade de opções que a gente tem e opções crescendo de desempenho. É um Canobio crescendo de desempenho, é um próprio Zappelli crescendo de desempenho, sabe? Mas eu acho que a adição que o Zappelli traz ao elenco do Atlético, ela é muito única no sentido de talento, sabe? No sentido da bola bater nele, ele saber indicar para onde a bola vai, dele solucionar algumas questões ali no meio da pressão dele. Cara, gostei dele jogando em transição, então um cara que pode se adaptar para um jogo de transição, jogava muito assim no Belgrano, né? Cheque era um time que jogava mais em bloco baixo, mas também tem capacidade de se adaptar para um jogo mais com bola. Então, assim, nesses pontos assim, o Zappelli se mostra um grande cara e, cara, vou ser bem sincero com vocês, a tendência é que, se hoje o Zappelli não tem essa garantia de titularidade, na temporada que vem, a tendência é que ele tenha, sabe? Porque ele oferece muito ao jogo. Só que não dá para você escalar todo mundo. Não dá para você fazer uma escalação irresponsável de muitos jogadores de frente, muitos jogadores que vão ter ali compromissos ofensivos e você ignorar compromissos defensivos, sabe? Então, o meu ponto com o Zappelli é esse. Hoje, talvez, tem os jogadores, se a gente botar no ranking, na frente do Zappelli. O Bueno, cara, é um dos jogadores que mais criam oportunidade de gol no Campeonato Brasileiro como um todo, sabe? O Canobi, vinha participando de basicamente todos os gols do Atlético. Foi para a seleção, fez gol na seleção, acho que seria injusto a gente olhar para o Canobi nesse momento e falar, pô, Canobi, você volta para ser banco do Atlético. E eu, pelo menos, considero que seria extremamente injusto, sabe? Então, nesse momento, é o Zappelli que vai ter que fazer mais que os outros para se provar. Entende mais ou menos o que eu estou dizendo? Nesse momento, o Zappelli precisa se provar mais do que Canobi, mais do que Bueno, mais do que Christian, porque tem uma história no Atlético inferior a esses caras, mas eu considero mais talentoso do que todos esses. Para mim, o Zappelli em questão de talento, em questão de qualidade técnica, que é um termo que pode servir para muita coisa, mas quando a bola bate no Zappelli, ele é o mais consciente do que todos os outros. Talvez que o Christian não, mas que Bueno e Canobi com certeza. E acho que esse vai ser o grande carro-chefe do Zappelli. Capacidade de passe, capacidade de criar jogada, capacidade de dar sequência jogada sempre com muita qualidade. É isso que eu gosto e admiro e acho que é uma edição absurda do Zappelli, sabe? O próprio meio campo ali, você ter, por exemplo, Fernandinho e Zappelli, é de um nível muito alto que você tenha uma edição de talento ali no seu meio campo, né? Porque não necessariamente você tem outros meio campos com tanta qualidade assim no futebol brasileiro. A gente tem meio campos de muita dinâmica, de muita força, de muita correria, de muita capacidade de transição, mas... de qualidade, velho. Eu tô tentando pensar aqui. Tem o Fluminense com o André e Ganso, são dois jogadores de muita qualidade, de muito talento. Tô tentando pensar. O Flamengo, óbvio, Everton Ribeiro, Arrascaetas, Alan. Mas aí é incomparável. Mas, por exemplo, meio campo do Palmeiras. É um meio campo hoje de muito mais força do que qualquer coisa. Com o Menino, com o Zé, com o Richard Rios e com o Veiga, né? Meio campo do Botafogo, com o Tietchê, com o Marlon Freitas e Eduardo. É um meio campo de muito mais dinâmica. Entendem muito bem o jogo, vivem muito bem o jogo como um todo, sabe? Mas ter esse meio talentoso com o Zappelli, com o Fernandinho. Eu acho que poucos têm. A gente tem que ter um equilíbrio, sabe? De ter o talento desses dois, mas a gente ter a competitividade do Canobi, a gente ter a competitividade de um Eric que precisa crescer nesse sentido. A gente vai até debater se o Eric tem que continuar ou não ser titular do Atlético, com todo respeito ao Eric. Mas o talento, ele não pode vir sozinho. E até nesse sentido, eu tenho visto um Zappelli muito dedicado, né? Talvez seja a grande notícia do Zappelli, porque talento a gente sempre soube o que ele tinha. Mas a grande notícia do Zappelli seja como ele vem se dedicando, como ele vem mostrando capacidade de jogo sem bola, sabe? Vem mostrando o pacote completo, né? Não adianta também a gente querer um Bruno Zappelli e querer só o jogo dele com bola. Porque em algum momento vai ser uma fragilidade o jogo sem bola. E ele vem mostrando esse jogo sem bola. Então, assim, ainda não é meu titular absoluto. ele está meu titular absoluto. E quando o Cristian voltar, que esse sim é meu titular absoluto, o Bruno Zappelli já pode ser esse meu titular absoluto. Vocês entenderam? É muito talento. E, cara, vocês sabem que eu sou viciado em meias argentinos. Isso já diz muita coisa sobre minha visão de futebol. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.